Você sabe o que é misofonia? Não. Nunca ouviu falar? Não. Não sei. Nunca ouviu falar essa palavra? Eu já ouvi, mas eu não sei o que é. Misofonia? Fonia, tem que ver com... tem alguma coisa que ver com telefone? Não. Não. Você nunca ouviu falar? Não. Não sei. Nunca ouviu falar essa palavra? Não. Você sabia que um clique de uma caneta pode provocar uma explosão de raiva em muita gente? Os carros podem passar, a TV pode estar ligada, mas são esses pequenos barulhos que incomodam quem tem misofonia. Não entendeu ainda? Calma aí que eu vou te explicar. Essa palavra tem origem grega e significa aversão ao som, ou seja, aquele que não suporta esses pequenos barulhos. Não adianta. Quem tem misofonia vai ouvir esse som. E esse barulho aí? Achou melhor parar com isso, senão vai ficar difícil continuar a reportagem, hein? Para o Rafael, ficar ao lado de uma pessoa que faz esses tipos de barulho é uma tortura daquelas. Eu me irrito por dentro, né? Porque eu fico normal, mas por dentro isso me irrita bastante. Segura, né? Isso, eu me seguro para não falar nada, mas eu nunca recomei tipo de nada, cheguei a falar nada para ninguém, mas eu me irrito bastante. São sons pequenos e repetitivos que acabam atraindo a atenção dessa pessoa e devido a sua sensibilidade ela acaba se perturbando muito com esses tipos de sons, né? Isso acaba gerando um estresse, enfim, é uma síndrome bem complicada. E isso não é exclusividade do Rafael, não. A Camila também sente irritação com alguns sons característicos. É como dizem, os incomodados que se mudem. E era o que ela fazia. Antigamente, se eu estava num lugar com pouco silêncio, uma pessoa, se uma pessoa comesse perto de mim, isso me incomodava. Principalmente lá em casa, meu pai, meu irmão. Então, já teve vezes de eu sair de perto deles por sentir incômodo, uma agonia. Eu não sei explicar muito bem o que acontece, mas já cheguei a sair de perto deles. Misofonia ou 4S. Síndrome de sensibilidade seletiva a sons. Para quem não aguenta mais se irritar assim, essa psicóloga explica que o primeiro passo é reconhecer que tem misofonia e exercitar a atenção. Não entendeu? A psicóloga explica. Eu sei que é isso que me perturba e quando isso começar a me perturbar, eu vou lembrar que não, isso está me incomodando porque eu tenho essa síndrome e eu preciso focar naquilo que é importante. E aí eu vou treinando, não prestar atenção naquilo que me incomoda, naquele som específico, para prestar atenção naquilo que é importante, aquilo que está ao redor mesmo. Às vezes é o jeito da pessoa comer, não é porque ela faz de propósito. E não é maldade minha e impedir para parar de comer, é porque eu me sinto incomodada mesmo.